Hoje a gente vai dar início a parte de rede sem fio. A gente tem alguns conteúdos para falar algumas coisas importantes para dar início a esse conceito de rede sem fio. Então, toda vez que a gente fala do conceito de rede sem fio, a ideia dela é permitir a comunicação sem a necessidade e o uso de cabo. Então, a ideia de enviar e receber sinal, a transmissão em si, através do que a gente chama doar em si. E um detalhe que eles usam algumas faixas de frequência que não são licenciadas. Os equipamentos têm o licenciamento, sim, mas é uma faixa de frequência que você não precisa ficar pagando por aquela faixa em si, igual qualquer operadora de rádio, alguma coisa assim. A outra detalhe importante é que ela permite maior mobilidade, principalmente em relação à rede tradicional, enquanto que em uma rede tradicional, por exemplo, você tem que ter um ponto de rede, você ter a parte até, vamos dizer assim, toda configurada para aquele lugar onde você, por exemplo, pode colocar aquele equipamento. Então, a rede sem fio permite que você fique aonde você quiser, né? Então, ela dá essa mobilidade para a questão da rede. E tem uma instalação muito simples, né? Que a gente considera até muito rápido em si. Então, aqui nós temos alguns elementos, né? Toda vez que a gente fala da rede sem fio, né? Eu tenho algumas características, né? Desses elementos, né? Eu tenho o que a gente chama da infraestrutura, né? Da minha rede em si, aí a gente vai falar sobre alguns tipos, né? De infraestrutura. E nós temos aqui o que a gente chama de células, né? Ou área de cobertura, né? Que é essa parte em azul aqui, né? E nós temos aqui, vocês podem notar, um notebook que está, né? Que pode, no caso, trafegar entre duas áreas em movimento. Que é a possibilidade de conexão, né? Quando você está numa rede e ela perde o alcance, você se conecta a uma outra rede mais próxima, né? Aquela área de cobertura. Então, esse sinalzinho, assim, que sempre vocês visualizarem, a gente está falando do sem fio em si, né? Aí nós temos os notebooks, né? Os celulares até não estão aqui, né? Em si. E o principal, né? Que são os roteadores, né? Assim, o que nos permitem, né? Os roteadores ou access points, né? Mas a gente fala mais roteadores hoje em dia porque o AP em si, ele foi também consumido pelo roteador em si, né? Então, ele é uma característica. Então, vocês percebam um detalhe importante, né? Que, apesar de que vocês visualizam a antena, existem agora alguns equipamentos que estão vindo sem antena, né? Aquela antena interna, eu não gosto muito porque o sinal é muito ruim, muito péssimo. A antena auxilia bastante a área de cobertura em si. Então, toda vez que a gente fala da rede em si sem fio, ela tem essas características, né? Vocês sempre vão ter essas configurações, né? Da infraestrutura independente, né? Se ela usar uma torre, né? Porque vocês podem ter de grandes distâncias, né? Muito maiores, né? A frequência 5.8, por exemplo, você pode conseguir fazer, né? Fazer longas distâncias e os roteadores sem fio que a gente utiliza, né? Principalmente em casa, com celulares e com notebooks em si, né? Então, é possível você ter esses dois tipos, né? De infraestrutura da rede que nos permite muita mobilidade, principalmente quando a gente está trabalhando, e se movendo, né? De uma região para outro, um ponto da casa para outro, né? Então, toda vez que a gente fala desses hosts, os principais dos laptops, né? Os smartphones, né? Não impede que um computador, né? De mesa também possa ser, né? Um host em si. É só ter a placa de rede sem fio. A ideia do host é que ele vai sempre executar essas aplicações. A ideia dele de wireless nem sempre pode significar mobilidade, né? Igual eu falo para vocês, eu posso muito bem colocar no notebook, mas eu posso também colocar no computador que precisa de alimentação, né? Que precisa de eletricidade. A ideia de mobilidade, aí é com vocês, né? O equipamento que você decide e escolhe para estar trabalhando. Aí nós temos a estação base, né? Geralmente, que conecta a rede sem fio. Uma coisa legal dessas estações bases é que você, é uma antena, né? Ele geralmente coloca esse conceito da antena em si, mas ele pode também ser um roteador sem fio, né? Dentro da nossa casa em si. Então, a estação base, ela pode ser uma coisa interna, né? Ou uma coisa mais externa, né? É ele que faz a conexão mesmo da rede sem fio, né? Então, ele é responsável pelo envio e recebimento dos dados, né? Por exemplo, um legal, por exemplo, torre de celular, vocês também podem ser considerados uma tecnologia sem fio. É claro que ele vai utilizar a tecnologia 3G, 4G, 5G, agora que está chegando aí no mercado. Mas ela usa também os nossos pontos de acesso, que é o que usa a tecnologia 802.11, tá? O enlace em si, quando a gente fala do enlace, é o conceito em si da transmissão sendo executada, né? Então, aqui eu tenho esse enlace, né? Esse enlace sem fio, aqui, né? Onde é ele que vai propagar, né? O sinal, é ele que propaga o sinal e envia o sinal para todo mundo e também pode receber o sinal, né? Então, ele é responsável por isso, né? Nesse caso, tanto, independente se ele é uma torre ou se ele é um roteador dentro da nossa casa, ele é feito para fazer essa conexão da estação, né? Em si, com o rosto, né? Também pode ser usado como link de backbone, dependendo da estrutura da tua rede. E existe a mais variada taxa de transmissão, principalmente se você tem longas distâncias, né? Quando você vê essa figura aqui desse cara de uma torre, vocês geralmente consideram encontrar longas distâncias, principalmente porque se você coloca em uma torre é para pegar grandes distâncias, né? Para não ter, principalmente, o impedimento da problemática que a gente tem da rede sem fio, que são os obstáculos, né? Que atrapalham bastante o conceito da rede sem fio. Então, nós temos os padrões de comunicação. Para os equipamentos se comunicarem, eles devem usar os mesmos padrões de comunicação. A rede sem fio é baseada no padrão 802.11, né? Nada mais é que um conjunto de regras, principalmente para o fabricante ter essas regras e para produzir equipamentos nesse padrão de que a gente chama de Wi-Fi, né? A lã sem fio 802.11b tem uma faixa de dados de 11, né? Mbps por segundo e opera na faixa de frequência que a gente chama de não licenciada de 2.4, 2.4, 885 GHz. A ideia dele é que a distância de transmissão dessas lãs é mais curta para determinado nível de potência e ela também, com isso, ela tem mais a propagação, principalmente, porque ela já é uma faixa antiga de dados e já muitos equipamentos sem fio já utilizam. O padrão Wi-Fi é relativamente o que a gente chama novo, né? Principalmente o 802.11n, né? Que é de 2012. Principalmente porque ele utiliza essas duas antenas, né? Principalmente para fazer, melhorar a transmissão de vários sinais diferentes em si, né? O padrão, né? Da rede sem fio, das lãs, né? É o 802.11. Aí a gente vai falar mais para frente sobre essas características de cada um desses padrões, né? De Wi-Fi. E o conceito, né? Da aliança Wi-Fi, né? É um símbolo, né? Internacional em si que a gente trabalha. O Wi-Fi, a aliança em si. A ideia dela é de interoperabilidade dos diversos tipos de equipamento e fabricante. A mesma coisa que a gente viu lá no começo da... Quando a gente falou de conceito, né? De arquitetura de redes em si. Eles não queriam que isso acontecesse também com a parte de Wi-Fi. Então, a ideia dele é de ter capacidade de se comunicar entre diferentes equipamentos e diferentes fabricantes. Não importa quem é o fabricante, eu vou conseguir me conectar, né? Com esse equipamento. Então, a forma de avaliar, certificar, inclusive, conceder o selo, né? De Wi-Fi em si para esses equipamentos e falar que eles aderem, né? Que eles são correlatos ao padrão 802.11. A Anatel, a agência reguladora, é responsável pela certificação desse equipamento sem fio. A certificação dele garante essa... Principalmente no Brasil aqui. A gente fala que... Toda vez que você tem esse selo da Anatel, que tem um exemplo, né? Pode ser que a gente já tenha um pouquinho atualizado, mas sempre que você vê qualquer equipamento, ele tem atrás, grudado nesse selo da Anatel, falando que ela que é responsável por esse qualquer equipamento sem fio em si, né? Principalmente porque ela é responsável por isso, né? Então, qualquer aquisição, qualquer produto, às vezes internacional, às vezes que você compra alguma coisa assim, tem que passar por ele. Então, eles dão esse selo porque eles fazem com que respeite, principalmente, os padrões mínimos. Dá qualidade e segurança, né? A agência, como é uma agência que regula isso, então, ela aplica todas essas técnicas e verifica. Então, às vezes, principalmente porque algumas tecnologias, não, vamos dizer assim, que às vezes funcionam em outros países, não vão funcionar aqui pela... Porque são padrões que às vezes a gente acata e não acata, né? Igual a eletricidade, os tipos, né? De tomadas que nós temos, em outros países são totalmente diferentes, né? Então, tem essa mesma capacidade técnica e a responsabilidade da Anatel verificar e contextualizar tudo isso. As redes sem fio, ela tem uma taxa de transferência, né? A velocidade dela em milhões de bits por segundo, né? O dispositivo de comunicação transmite o dado na rede. A taxa de transmissão depende muito da qualidade de comunicação do ambiente que eu tenho ali entre esses dispositivos. Então, se eu tenho muito obstáculo, eu tenho uma interferência muito grande entre os equipamentos, entre quem está transmitindo, quem está recebendo. Então, eu tenho uma grande problemática ali. Nada garante que você consiga garantir aquela velocidade que está ali naquele equipamento de escrita que ele consegue, se você tem muitos obstáculos, por exemplo, na sua casa, onde você estiver. Então, quanto maior a velocidade, você vai ter a ausência de elementos que garantam, no caso, por exemplo, que sujam como obstáculo. Então, a gente tem que a velocidade está muito atrelada a essa questão do obstáculo. Então, se você tem, às vezes, muita parede, água próximo, árvore, todos esses tipos de obstáculos, ele gera uma grande interferência, principalmente em rede sem fio. Então, quanto menos interferência você tem, você é avisada, né, entre o equipamento e a antena é muito melhor. O alcance à área de cobertura, né, do sinal de uma rede sem fio, a distância máxima que o equipamento é capaz de trocar essas informações com uma rede sem fio, ela pode chegar até 300, né, metros em ambientes abertos, né, sem obstáculos. Só que em ambientes fechados, né, principalmente por causa dos obstáculos, parede, porta, até pessoa, ser humano, ele é considerado, equipamentos, ela chega a 50 metros. Então, aquela, quando vocês compram o equipamento, você fala, nossa, vai chegar a 300 metros. Toda vez que a gente está falando da cobertura de sinal, principalmente uma rede sem fio, o obstáculo, ele vai te dar problemas, né, então, o alcance, ele é muito atrelado com essa questão do obstáculo. Quem garante a melhoria do sinal é você instalando em lugares que não tem grandes obstáculos. Aí, nós vamos falar um pouquinho dos canais da associação do, principalmente, quando a gente fala do 802.11, né, 802.11b, ele tem essa característica, né, dessa faixa de frequência, né, onde ele trabalha em 2.4 gigahertz a 2.485 gigahertz. E esse espectro aqui de gigahertz, ele ainda é dividido em o que a gente chama de 11 canais, principalmente, para fatiar mais ainda essa frequência. toda vez que o administrador, né, no caso, escolhe uma frequência para trabalhar. Então, por exemplo, se você escolhe desses 11 canais, qual frequência você quer trabalhar. É possível você ter uma interferência, por exemplo, para um AP, né, para um rodinador, alguma coisa do seu vizinho. Então, por isso, o TEC faz esses 11 canais em si, para você não ter essa interferência em si. O host associa, né, geralmente deve associar com o que a gente chama de um access point, de um roteador em si. O host, ele pode escutar, escanear os canais, principalmente, que falam, por exemplo, quando aparece o nome lá das redes, né, nada mais é que o nome do AP, que a gente chama de SSID, né. E o endereço, às vezes, MAC também. Mas o que a gente mais encontra é o SSID, que é o nome da rede. E você vai lá e escolhe, né, um SSID para você associar ou para você se conectar. Geralmente, a associação, ele geralmente faz uma autenticação, né, uma senha, né, que é importante, né, você colocar, trabalhar. Tipicamente, você, ele já automaticamente te dá um IP, né, então ele já tem um DHCP em si para enviar. Às vezes, esse DHCP, por exemplo, nas nossas residências, o DHCP, como você não tem nenhum servidor DHCP ali na tua residência, o DHCP vai ficar ali no roteador, né, e ele vai te distribuir o IP para você trabalhar em si, né, naquela rede, para você ter um IP vale e não ter que configurar aquele IP. Aí nós temos a varredura passiva, né, e ativa, onde a gente tem as características, né, a varredura ativa, ela geralmente, ativa sabe, você sabe o nome do seu SSID, né, e enquanto que a passiva, geralmente vai procurar esses quadros, principalmente para gerenciar o que a gente chama de início, né, de sinalização de conversação em si, né, se a gente tem dois modos, né, de transmissão, infraestrutura ou improvisado, quando o nó recebe que tem aquela configuração sendo feita, ele vai e faz a conexão. Então, ele tem uma resposta, né, ele manda como se fosse um quadro, né, de sinalização, né, por exemplo, eu tenho aqui, no caso, dois APs e ele faz o que as duas estão disponíveis e ele pode acessar um desses dois. Aí ele vai iniciar a comunicação, né, no caso com esse AP2 e faz a comunicação, né, então ele faz um quadro como se fosse de fechamento de conexão para falar que ele vai se conectar a essa rede em si. Já na varredura ativa, eu tenho essa difusão, que a gente chama de difusão do quadro, né, para solicitar a investigação, né, de quem, quais são as redes que tem, né. Então, ele verifica, por exemplo, você sabe o nome do SSID da tua rede e você sabe qual que você quer se conectar, né. Então, ele vai, ele faz uma, primeiro ele fala assim, vê, né, abre a, para ver quais são as as redes ativas, né, as duas redes vão falar que vão oferecer a conexão, só que ele vai, sabe em qual, no caso, quer se conectar, né, e ele vai se conectar naquela rede. Então, ele, ele faz a seleção em si, é, da rede sem fio em si. Então, ela tem essas duas varreduras. As que a gente mais, geralmente, conhece é essa varredura ativa, principalmente porque você sabe em qual rede você quer se conectar em si. A frequência de operação, a taxa, a ideia dele da, da taxa, da onda em si, né, eletromagnética, que já vai ser alternada. A onda é nada mais que uma forma de propagação da energia, principalmente capaz de induzir a informação, né, pelo ar, né, pelo espaço aí. A frequência, ela é medida em hertz, né, que é a unidade medida de repetições por segundo. A ideia dele que eu, duas frequências, né, que, que não, não utilizam autorização de uso, né, da ensino, que se regulamentar, são duas frequências, né, hoje a gente tá, a gente vê bastante, né, a 2.4 já é mais antiga, né, e, principalmente, por ela ser mais antiga, ela vai ter mais interferência, principalmente porque, é, ela não vai conseguir isolar o sinal original, então, por exemplo, micro-ondas, telefone sem fios, né, todos esses tipos de equipamento operam nessa, nessa frequência que ela é mais antiga, mais conhecida, né, então, telefone sem fio, a partir do bluetooth, todo mundo tem essa, essa, esse conceito em si. já a 5 GHz, ela é uma frequência, recentemente, não tão nova, mas nova, que ela auxilia, nesse caso, a, principalmente, a transmissão, essa frequência de operação, por ser uma frequência, é, que, a, que leva mais a grande distância, né, aí nós temos os canais, né, principalmente de operação, toda vez que a gente fala da, do canal de operação, do, de canal em si, né, como se fosse o rádio, né, o Brasil utiliza a, que a versão 2.4 GHz é dividida em 11 canais, numerado de 1 a 11, né, cada canal, cada canal tem uma, uma largura de 22 MHz, e tem uma separação de um para o outro de 5 MHz, ficando mais ou menos assim, é, então, toda vez que a gente fala, é, desses canais, principalmente, para tentar, de certa forma, não interferir, um canal interferir no outro, percebam que aqui, ó, esse canal 1, 1, o canal 6, e o canal 11, eles não interferem um no outro, porque ele tem certinho o arco. Lembrando que, é, aqui é o, antes de iniciar, né, ele dá um intervalo, mas ele faz, né, o arco de 22, né, em si, e o 5, né, para começar o outro, então, aqui ele tem um outro de 22, então, aí ele vai fazendo, posteriormente, então, ele tem, faz a separação dos 11 canais, aqui nós temos também uma coisa, uma coisa, uma coisa, aqui também, por exemplo, se a gente focar nesse canal 2, por exemplo, e o canal 7, eu não tenho interferência de um com o outro, e isso vai acontecer da mesma forma, com o 3, né, tá aqui com a cor certinho, o 8, não tem interferência, o 4, com o 9, e o 5, com o 10, então, ele tem essa característica de não interferir no outro, principalmente os canais vizinhos, e também são chamados, o que a gente chama de canais ortogonais, então, é uma característica nesses canais de operação, para a gente estar trafegando em rede sem fio, né, a escolha apropriada desse canal, é, geralmente tenta fazer, nos trazer menos ruído, né, mesmo, principalmente, para reduzir a interferência, então, aqui nós temos os canais de operação, né, todos eles aqui listados, e a frequência, né, de cada um, né, fazendo o início deles, então, todos os canais listados aí. O padrão 802.11, ele é um padrão que foi expandido, principalmente para melhorar, quando a gente fala da questão da rede, principalmente taxa de segurança, taxa de transmissão e a segurança, é, o que a gente chama de conceito de emendas, principalmente, principalmente, melhorias, né, foi acrescentado ao nome do padrão, por exemplo, e é 802.11G, é uma melhoria do padrão, né, 802.11, né, e aí vocês vão ver vários pontos de melhoria. O 802.11B foi um dos primeiros padrões, né, a se popularizar, apesar de começou, não há uma sequência lógica aí, mas é o, começa, no caso, o A foi, surgiu, porém, o B que se popularizou, principalmente, porque o A foi o primeiro protótipo e trouxe melhorias que o B implementou. Então, o 802.11B, ele vai operar na faixa de 2.4, 2.4835 GHz, e tem a ideia de ter a velocidade de 1, 2, até 11 Mbps. por segundo. A 802.11A, ela foi lançada junto com a 802.11B, em 99, ele oferecia taxas mais altas, mas não teve a mesma popularidade, né, ele chega até 54, né, superior à A em si, e também uma coisa bacana, que ela já operava, naquele tempo, na frequência de 5.7 a 5.8 GHz. A ideia, que naquela época também não deu muito certo, que é, essa faixa de frequência mais alta, o sinal, ele perde um pouco a propagação, principalmente, porque ele pode alcançar uma distância um pouquinho maior. Só que, em comparação, né, com a 802.11B, o alcance, né, da B é menor, mas ele, essa faixa de frequência, naquela época, não sofreu, não deu muita ebola. A ideia dele, da frequência, pode ser, principalmente, por causa das interferências, dos outros dispositivos, e a nossa frequência, 802.11G. Ah, não se esqueçam, toda vez que a gente fala, assim, do A, do B, do G, do N, todas essas tecnologias, a placa de rede sem fio, tem que trabalhar com essas tecnologias. Lembra quando eu falei da Anatel, que a Anatel é que regulamenta esse tipo de tecnologia? Quando ela coloca o selo em algum equipamento, ela tá falando que aquilo lá trabalha com aquela tecnologia. Então, um detalhe, importante, toda vez que a gente fala, por exemplo, é saber se a sua placa de rede, o seu equipamento de rede, vão conversar, porque eles têm que trabalhar com essa mesma tecnologia. Por isso que, às vezes, é muito arriscado, é mais difícil, mas pode acontecer você, às vezes, comprar um equipamento fora, em outro país, que não opera com esses padrões de tecnologia sem fio. Então, aí, você tem uma problemática, né, tem que comprar uma placa de rede sem fio, um drive, né, a mais, para poder trabalhar com aquele, com aquele equipamento que você comprou fora. O padrão 802.11G, ele é sucessor do padrão 11B, né, em si, opera na mesma faixa de frequência, em si, e um detalhe importante, ele é retrocompatível, quer dizer, o 11G, quem, quando você compra equipamento 11G, quer dizer que ele conversa ainda com a tecnologia B, então, geralmente, você tem 802.11B e G. Aí, a possibilidade da melhoria da taxa de transmissão, que foi para 54 Mbps, por segundo, então, a gente tem uma melhoria. O 802.11N foi iniciado em 2004, foi publicado, né, em 2010, em si, ele opera nas faixas de 2 a 5, a ideia dele é que ele também vai ser compatível com as anteriores, aumento considerável principalmente da taxa de transferência, principalmente porque ele trabalha com várias antenas. A configuração é mais comum, é o ponto de acesso de três antenas, principalmente porque ele tem uma capacidade de receptor muito maior pela quantidade de antenas, a transmissão dele pode ficar de até 300 milhões de Mbps por segundo em si, né, e o equipamento oferece uma capacidade de transmissão, né, que a gente chama de pré-N, né, hoje em dia já é uma realidade. Toda vez que a gente fala das tecnologias, né, em si, as técnicas, né, de transmissão, né, do padrão 802.11N, né, aí nós temos o A, o P e o G, as técnicas que ele utiliza, né, de transmissão, né, de sinal, FGSS, DHSSS, UFDM, DSS, UFDM, né, então são tecnologias, no caso, a banda que ele trabalha, né, em si, todos a característica, percebam que o A já trabalhava com aquela frequência, né, só que ele teve que sofrer um pouquinho mais de, de característica, principalmente de transmissão, e aqui nós temos a, a UEN, né, que trabalha com a UFDM também, e a taxa de transmissão dele, que é de 300 Mbps, né, e a G, né, que chegava até a 54. Então aqui a gente tem uma, um panorama geral, principalmente de quando iniciou, e as melhorias, né, de onde a gente chegou, ensina aqueles quesitos. Então, o padrão, 802.11.B, né, é o que a gente chama de espectro não licenciado, ele tem a característica de 11 Mbps, a Guilho usa, né, o DSS na camada física, e utilizou o mesmo código, o 11A de 5.8 até 54, o 11G, ele usa 2.4 a 5, né, ele tem uma velocidade de 54 Mbps, a 802.11N tem várias antenas, pode chegar até 5 Mbps, e tem uma velocidade de até 300. Gente, lembrando, essas velocidades continuam sempre tomando conta do obstáculo, tá? Ele, por isso que eles usam com muita calma o ATE, né, então vai depender muito de onde está instalado. A ideia dele é que todos vão usar o CSMA-CA para o múltiplo acesso, né, e tem versões de estação base, redes ad-hoc, ad-hoc em si. Então, toda vez que a gente tem o fluxo, né, de frequência dos processos, né, do CSMA-CA, ele tem o fluxo, né, de transmissão, né, em si, ele faz essa conexão de início, né, faz a estratégia de persistência, espera, aguarda, né, envia o fechamento da conexão, tem um timer, aí ele pergunta se recebeu, espera, envia um frame, faz um timer em si, e depois vê se tem um timeout. se no caso deu sucesso, ele faz a conexão, se não, ele faz um incremento e reinicia toda a transmissão. Esse aí é o fluxo, né, do CSMA-CA, que ele trabalha. Nessa figura, ele mostra a origem e o destino, onde ele tem a troca de dados e o frame ao longo do tempo, aquela conexão que eu falei para vocês, né, antes de transmitir, ele vai escutar o meio, né, ver se tem, né, alguma informação sendo trafegada. Se o canal está livre, ele espera o que a gente chama de de FIES, né, que esse de FIES, esse de FIES, nada mais é que o que a gente chama de, é, o período, como é o conceito? Distribui, interframe espaço. Então, é o espaço que ele espera para guardar aquela informação. Em seguida, ele envia, né, isso aqui é o de FIES, aqui, eles, o tempo, né, espera, depois ele manda um RTS, né, request to send, e ele também tem um espaço, né, de tempo, né, também de espera, de aguardo, né. Se ele tiver tudo ok, ele manda um conceito de CTS, que é pronto para receber. Também, nesse caso aqui, ele também tem um espaço pequeno de intervalo de tempo, né, de frame, e aí, quando ele envia, ele recebeu isso, ele começa a mandar os dados, e também continua com aquele tempo, né, que é um curto período de tempo que ele coloca para mandar, por exemplo, um like. Principalmente, gente, porque a gente está trabalhando com rede sem fio, então pode ser que há um atraso por algum tipo de interferência que esteja acontecendo. Então, o CSMA-CA trabalha dessa forma. E o NAV, que é, no caso, um vetor de alocação de rede em si, ele não é sensível à carga em si, ele tem esse tempo das estações para verificar se o canal está livre, então, toda vez que o canal está livre, ele envia a informação. Então, ele não fica preocupado de verificar se tem alguém me escutando para fazer a transmissão. Então, ele tem essa característica dessa transmissão, principalmente desses dois tipos, né, de transmissão. Um exemplo desse intervalo de repetição, principalmente, toda vez que a gente fala do tráfico, né, da rede sem fio em si, né, onde ele tem o conceito de beacon frame, que esse beacon frame, nada mais é que esse beacon frame, né, nada mais é que um frame só de sinalização, tá, sinalização do que está acontecendo, né, então, na verdade, ele faz o controle daquela, daquilo que está sendo enviado. é o conceito dele, né, desse intervalo, né, então, ele faz a conexão, né, em si, né, ele faz toda, toda aquela sequência, né, de espera, né, de tempo, de envio, né, de ECC, os dados, percebam que os dados só são enviados se a conexão começa mesmo a, foi fechada, por exemplo, porque aqui, aqui é o OAP, né, e aqui eu estou ainda iniciando a minha conexão, e aqui depois de um tempo de confirmar, aguardar, só aqui que eu começo a transmitir meus dados, e da mesma forma eu faço o encerramento, o ECC, de recebimento daquele pacote ali que eu enviei, né, então, ele tem todo esse tempo, né, em si, né, de envio de informação, né, a ideia dele de enviar o que a gente chama de contenção fria em si, principalmente para outras estações que estiverem, quiserem estar trabalhando ali naquela transmissão da informação. Aqui, os endereços, né, principalmente toda vez que a gente trabalha de, na questão, né, da, de endereçamento, a linha 1, né, não será encaminhado, esse aqui, ele mostra que origem, destino, origem, né, aí a característica, ele fala que não vai ser encaminhado para o sistema de distribuição, ele tem cada flag, ele vai ter o true, né, e o from, né, da de quem ele está enviando, né, para esses dois casos. Ele sempre vai assumir 0 e 1, como você já perceber, só que ele vai ter essa combinação dessas quatro combinações distintas em si. O endereço 1 sempre é o endereço próximo, né, ou o dispositivo, então esse endereço 1 é quem está perto, né, por exemplo, o destino ou uma P em si. O endereço 2 é sempre o dispositivo quem está enviando, né, aquela informação. e 3 e 4 são pode ser os destinos finais em si. Então, aqui nesse primeiro aqui, ele fala que, nesse caso aqui, origem e destino se encontraram, né, então eles já fizeram a comunicação, então ele não envia para o sistema em si de distribuição. Nessa linha, nessa segunda linha aqui, ele fala que o frame está vindo de um AP, né, que está escrito no, e indo para uma estação. Então, ele faz essa, tipo, aqui nesse caso, do destino já foi origem, houve uma comunicação direta. Aqui ele tem que passar por um AP para depois chegar à nossa origem. Nesse caso aqui, ele foi recebido por um AP, ele vai para a origem, depois ele vai para o destino, né, nesse caso. aqui no caso, ele, o AP, no caso, recebe, ele envia, envia para o destino até achar a origem. Então, aqui nós temos as quatro formas, né, de divulgação. E como que ele faz isso? Ele faz, fazendo essa sinalização de bits, né, de zero para zero, zero para um, um para zero, um e um. É uma característica que o, quando a gente fala da rede sem flu, ela trabalha. O enlace em si, de rede sem fio, ela trabalha essas características, principalmente, dessas velocidades, né, aqui nós temos um exemplo, né, a 11, né, trabalhando numa frequência mais alta, a A e a G, né, a B, né, e é uma mais, a gente quase que a gente não escuta falar, 15, né, 1. E percebam aqui, ó, esses caras aqui são para a rede interna, já, quer dizer, de 10 a 30 metros, já na rede externa, vocês têm outras tecnologias, né, de 50 a 200 metros, né, você pode pegar o 3G, você pode pegar o 2G, o 4G, agora, né, nós temos também o 5G aí chegando, é, então percebam que quanto maior a distância, a, né, a velocidade em si de estar melhorando, está crescendo muito maior, então percebam que aqui a velocidade, e se você aumentar mais a distância, pode ser que você não consiga o quesito em si de, de esse enfio em si de alta transmissão, é claro que agora está chegando, né, tecnologias muito boas, né, muita gente até tem trabalhado, nem tem trabalhado com a internet em casa, por causa da questão dessas velocidades de você estar sempre conectado em si, né, é uma questão que ainda futuramente pode ser que a gente até use mais a tecnologia de celular em si, né, de rede celular, do que os demais. As camadas, né, de Mac, principalmente quando a gente fala no 802.11, né, aí ele tem essa característica, as mesmas características do, da camada física, né, nós temos aqui a camada de enlace, a camada física, né, algumas características que, no caso, cada tecnologia vai trabalhar, né, porque antigamente a gente na camada física tinha, aqui nós tínhamos equipamentos, né, a parte elétrica e tudo mais. Aqui vocês vão ter a 802.11, ela tem, trabalhando na FHS, na DSS, na infrared, né, na DSS, no caso, a A, a UFDM também pode trabalhar na A e a DSS na G. Então, são características, quando a gente chama da subcamada LLC, no caso, que trabalha com a parte de contenção e tudo mais, esse tipo de característica em si é da camada de enlace, né, em si, e, no caso, a camada de MAC em si, né, que é a parte, principalmente, para fazer a ligação entre as duas camadas em si, tá, então, ele usa o conceito de PCF e DCF, né, principalmente funções de coordenação distribuídas e pontuais para fazer essa transmissão de informação. as duas camadas, né, e a camada física, cada uma vai usar um tipo de tecnologia, então, por exemplo, se você estiver trabalhando com a G, quando ele vier para a camada de física, ele vai usar a tecnologia DSS, se você estiver utilizando a A, ele vai utilizar a tecnologia UFDM, é uma característica que a própria, o próprio equipamento vai se responsabilizar, né, no caso, as placas de rede ali que vão estar fazendo um acesso. aí nós temos outros tipos de equipamentos, né, principalmente que trabalham, quando a gente trabalha com o conceito de rede, né, onde a gente tem os pontos de acesso, o access point em si, né, também chamado de roteador sem fio, apesar de que o conceito de access point, quando ele foi iniciado, era simplesmente um replicador sem fio, né, em si, você colocava um cabo de rede nele e ele transmitia aquele sinal. Então, ele conecta todos os equipamentos a essa rede, principalmente, e onde está a conexão com a internet. E também uma coisa interessante é que ele não é infinito, tá, existe um número máximo de clientes, principalmente, para ele se conectar ao mesmo ponto de acesso, dependendo do equipamento que você tem, ele tem um limite máximo. Claro que na nossa residência a gente não vai conseguir, às vezes, alcançar esse limite, mas dependendo se você quiser usar para um uso comercial, você tem que configurar, ou comprar um específico para isso. Não se esquece também que é compartilhada, né, então, se você tem muita gente trabalhando naquele mesmo equipamento, a velocidade também vai ser menor. A ideia dele de constituir uma rede, ela também faz o conceito de SSC, que é o nada mais que um identificador de serviço, né, para ser configurado. O usuário seleciona aquele SSID e se conecta a ele. Para aumentar a segurança, né, geralmente você coloca uma senha naquele ponto de acesso, então, a ideia é que o usuário geralmente pergunta, né, sabe qual que é a senha para fazer a conexão. Os clientes em si, nós temos vários, né, computadores, notebooks, agendas, telefones, né, hoje em dia até console de videogame em si é um cliente de Wi-Fi em si. Então, ele pode ser integrado principalmente nessas placas de rede, né, Wi-Fi. As placas de rede, elas são instaladas na parte interna, principalmente se for um computador de mesa, a gente vê bastante ainda essa característica, né, eu já tive, onde você vê aqui, né, no computador de mesa, você vê a placa, né, da antena, assim, saindo para fora, ou às vezes ele faz uma extensão, um cabo, onde geralmente você, às vezes, porque isso aqui é ruim, porque ele fica geralmente atrás da máquina, então às vezes ele faz uma extensão e põe aquela anteninha, um mastrozinho, assim, para fazer a transmissão, né, do sinal Wi-Fi, então ele faz via um cabo, ele faz uma conexão e conecta nessa antena para melhorar a transmissão. Os notebooks, né, quando, por curiosidade, né, um notebook, quando vocês têm um notebook, geralmente ele está em um desses cantinhos aqui do seu monitor, porque quando você levanta a antena fica numa posição, quando você está trabalhando, ele fica numa posição adequada, né, claro que ele fica dentro dali da tua tela. Aí nós temos o adaptador USB Wi-Fi, né, foi principalmente para quem naquela, muito tempo atrás, tem problema, às vezes, com a placa de rede, queima, alguma coisa assim, ainda existe, é difícil às vezes encontrar, mas a ideia é que ele faz a porta USB e você não precisa às vezes instalar, né, e você remove ele de uma maneira fácil. Então, ele transmite, faz a, ele vira uma placa de rede através da USB em si, né, são equipamentos para fazer conexão. Esse cartão, ele já foi muito utilizado, principalmente no início, porque ele fazia essa conexão em si, e hoje em dia existem tecnologias que já substituíram esse tipo de ideia, principalmente equipamento antigo, utilizá-lo. Aí os tipos de rede, né, sem fio, a gente tem o, a rede ad hoc, né, em si, que não existe um, um AP em si, a comunicação direta entre os clientes, né, ele dá um suporte de 10, assim, clientes com performance, né, então ela tem, não tem o que a gente chama de citação básica, como a gente mostrou, né, os nós transmitem para todos os nós daquela rede, então ele provém o serviço de endereçamento, então eles geram essa rede maior, ad hoc, então eles transmitem e recebem informação, assim, a figura da antena, né, da estação base para transmitir o sinal. E o outro modelo que a gente chama de infraestrutura, que ele necessita de um access point ou de um AP, a comunicação entre clientes não é permitida, quando eu falo não é permitida, não quer dizer que eles não se conectem, eles podem se conectar de uma outra forma, mas eles não prestam serviço de disponibilizar a internet em si. A comunicação ela é feita através desse AP ou do roteador, né, e existem dois modos, né, que a gente chama de BSS e ESS de operação, que a gente chama de Basic, né, Serve, ou Extended Service. Ela tem essa característica do modo de infraestrutura, né, a estação, ela sempre vai ter este cara, né, de conexão aqui, fazendo a figura, né, de fornecer, de fornecer os serviços da tua rede, né. Então, toda vez que a gente tem uma rede sem fio com a infraestrutura, o salto único, a comunicação é feita da estação base, o hospedeiro sem fio, né, através de um salto único, 802, 1, 3G, eu uso esse tipo de tecnologia e múltiplos saltos, principalmente, eu tenho uma estação cabeada, que tem uma rede maior e faz a comunicação, então a gente chama de rede de sensores sem fio, fazendo uma malha em si. E sem a infraestrutura, é a rede ad hoc, né, não tem uma estação básica, os nós se coordenam e fazem a transmissão para outros nós fazendo uma rede em si. Se eu tiver múltiplos saltos em si, é uma rede, a gente chama rede veicular ad hoc, né, as famosas redes manets, né, em si, onde eles, elas estão em movimento e elas vão se conectando para gerar, né, no caso, transmitir a internet de uma maneira móvel, né, então a infraestrutura, de certa forma, auxilia, porque ele tem a figura ali do, da estação, né, e a infraestrutura não tem, mas ela também pode ser utilizada. Depende muito da aplicabilidade que a gente tem na rede em si. A arquitetura, no caso, 802.11, né, em si, eles vão se comunicar com a estação base, né, em si. A BSS, né, no caso, eu tenho sempre o hub, um suite roteador interligado a esses roteadores sem fio em si. É o que a gente chama de conjunto básico do serviço, BSS, né, em si. tem o host, sempre vai ter os pontos de acesso, né, de estação base, e o modelo ad hoc é somente nos hosts em si. A ideia dele, do BSS, sempre tem essa figura do access point, né, em si, para fazer a conexão, né, então, eu posso, o que a gente chama de, eu posso fazer uma rede em si, né, BSS, que permite que eles se conectem, né, sem um AP, mas eu posso ter a figura do AP, então, sem o AP e com o AP em si, ou, algum tipo de rede de configuração. A BSS, a ideia dele é que você sempre vai ter o AP em uma rede cabeada, principalmente em rede sem fio, né, o cliente pode se comunicar, pode se comunicar através desse AP, a ideia dele é de se identificar através do SSID, né, o nome da tua rede em si, e o cliente faz parte dessa célula usando o SSID daquele ponto de acesso. Então, é mais ou menos, eu sempre tenho essa figura desse cara aqui, nessa rede cabeada, né, então, aí ele faz a conexão na rede cabeada e distribui a minha rede sem fio ali em conexão. Já no serviço ISS, né, ele tem, no caso, a figura, né, da distribuição em si, é uma rede um pouco maior, onde eu tenho os APs, nessa centro de distribuição, nesse sistema de distribuição, eu tenho um servidor que vai estar ligado a ele, onde os APs vão estar conectados, e aí aqui eu tenho as BSSs conectadas. Então, uma característica de rede sem fio, às vezes a gente nem percebe, né, a ideia da SS é que eu tenho vários subsistemas conectados, principalmente usando uma rede LAN, né, em si, a ideia dele de ter o access point, né, o ponto de acesso, o roteador em si, e eu posso fazer o roaming, por quê? Principalmente aqui, ó, você vê que esse cara pode ir de um lado para o outro, né, então ele pode, esses equipamentos que estão na fronteira, ele pode fazer o que a gente chama de roaming entre uma célula e outra. Então, eu tenho sempre essa característica. Vocês percebam que o ISS nada mais é que uma extensão, como se fossem duas redes BSS interconectadas, que é o que, às vezes, acontece, por exemplo, na escola, antes a gente tinha, né, onde vocês tinham várias redes, onde você se locomovia, às vezes, de um lugar para o outro, e ela automaticamente se conectava, e às vezes você nem sentia que estava se desconectando daquela rede, porque automaticamente ele já conectava, né, naquela questão em si. A ideia, né, que,